Na história da NBA, em apenas nove ocasiões, um time teve quatro jogadores escolhidos para o mesmo All-Star Game. O Boston Celtics lidera essa lista com três ocorrências. Já o Philadelphia 76ers conseguiu emplacar três titulares em um jogo das estrelas. Única vez até hoje. Ficaram curiosos para saber os quatro jogadores de cada um desses nove times logo após a vinheta. Vocês podem ter pensado, ah, antigamente tinham bem menos times na NBA, como que isso não aconteceu dezenas de vezes? Nem no Boston Celtics, multicampeão dos anos 60, recheado de Hall of Famers? A questão é que, pelas regras vigentes da NBA na época, até 1973, cada time era obrigado a ter no mínimo um All-Star e no máximo três. Logo, nenhum time teve quatro All-Stars até 73, correto? Quase. Isso porque em 1962, a regra acabou sendo quebrada por um motivo especial. Larry Costello, armador do Syracuse Nationals, hoje Sixers, se lesionou e precisou ser substituído no elenco do leste. No seu lugar, entrou Sam Jones, do Boston Celtics. Como os Celtics já tinham Tom Hinson e Bob Cousy entre os titulares e Bill Russell entre as reservas, eles acabaram se tornando a primeira franquia da história a ceder quatro jogadores para o All-Star Game. Cousy terminou o jogo com 11 pontos e oito assistências, Hinson com 10 pontos, Russell com 12 pontos e 12 rebotes e Sam Jones com apenas dois pontinhos. O leste, mesmo com Bill Russell e Will Chamberlain de pivôs, acabou derrotado por 150 a 130. Essa foi a única vez que a regra dos três jogadores foi quebrada. As outras oito ocasiões vieram pós-1973, quando o critério do mínimo e máximo de jogadores por time já estava extinto. Em 1975, o Boston Celtics conseguiu a façanha pela segunda vez. Um jogador foi eleito titular, John Havlicek, que havia sido o MVP das finais na temporada anterior. No banco de reservas, mais três jogadores celtas. O armador Jojo White, o ala Paul Silas e o pivô Dave Cowens. Havlicek marcou 16 pontos, Jojo White, 7 e Dave Cowens e Paul Silas, seis cada um na vitória do leste por 108 a 102. Rapidão, antes de continuar, dá aquele joinha no vídeo para ajudar o Vavão e se inscreve se ainda não é inscrito, ok? Agora vem a ocorrência citada na introdução, quando pela primeira e única vez um time teve três titulares em um jogo das estrelas. Em 1983, o Philadelphia 76ers pôs Julius Irving, Moses Malone e Maurice Cheeks no time titular da Conferência Leste. No banco, o quarto Sixer, Andrew Toney. Dr. J foi o cestinha do jogo, com 25 pontos, e levou o prêmio de MVP do All-Star Game. Malone marcou 10, Toney 8 e Moe Cheeks mais 6. Vitória do Leste por 132 a 123. Moses Malone, aliás, seria o MVP ao final da temporada regular e também o MVP das finais após o título de Filadélfia. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Pula 15 anos e chegamos no All-Star Game de 1998. O jovem Kobe Bryant, de 19 anos, que ainda estava começando na liga e era reserva nos Lakers, ganhou uma vaga entre os titulares do Oeste através da votação. Ele era um favorito entre os fãs, não tinha como não entrar. Sua dupla de Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, também foi votado como titular. Entre as reservas, o armador Nick Van Exel e o ala Eddie Jones. Kobe marcou 18 pontos, Eddie Jones 15, Van Exel 13 e Shaq 12. Contudo, vitória do Leste por 135 a 114 com Michael Jordan MVP. E como vocês perceberam, nesse ano os times não tinham uniformes exclusivos. Cada um jogava com a camiseta do seu time. Coitado do Nick Van Exel, que disputou o seu único All-Star Game e não teve uma camiseta para levar de recordação. Campeão de 2004 com um time muito forte coletivamente, o Detroit Pistons manteve a base para os anos seguintes, inclusive sendo derrotado nas finais de 2005 para o San Antonio Spurs. No All-Star Game de 2006, quatro de seus cinco titulares foram escolhidos para o banco de reservas da Conferência Leste. Chauncey Billups, Richard Hamilton, Rashid Wallace e Ben Wallace. Coitadinho do Tayshon Prince, que foi o único a ficar de fora. Dos quatro, quem mais pontuou foi Billups com 15 pontos, Hamilton anotou seis, Rashid Wallace dois e Ben Wallace nenhum. Mas terminaram o dia felizes, pois o Leste venceu no detalhe, 122 a 120. Cinco anos depois, em 2011, os Celtics se emplacaram quatro All-Stars pela terceira e última vez na história da franquia. Assim como os Pistons de 2006, os quatro como reservas. Os armadores Rajon Rondo e Ray Allen e os alas Paul Pierce e Kevin Garnett. Esse foi o último All-Star de Ray Allen. Pierce e Garnett jogariam mais um e Rondo mais dois. No jogo, os quatro fizeram somente 28 pontos somados. Doze de Allen, seis de Pierce, seis de Rondo e quatro de Garnett. O Leste foi derrotado por 148 a 143. Em 2015, o Atlanta Hawks chegava ao fim de semana das estrelas como uma das melhores equipes da NBA. No mês anterior, em janeiro, o time havia ficado invicto. 17 vitórias em 17 jogos. No embalo da campanha histórica, três jogadores foram escolhidos pelos técnicos para o elenco da Conferência Leste. Al Horford, Paul Millsap e Jeff Teague. Com a lesão de Dwayne Wade, do Miami Heat, o comissário Adam Silver escolheu Kyle Korver, de Atlanta, para substituí-lo. E foi justamente Korver quem mais pontuou. Foram sete bolas triplas e 21 pontos na partida. Jeff Teague anotou mais 14, Horford 8 e Millsap 5. Apesar dos esforços, vitória do Oeste por 163 a 158. Mesmo com 60 vitórias e o primeiro lugar na conferência, os Hawks foram varridos pelo Cleveland Cavaliers de LeBron James nas finais do Leste. Por fim, as últimas duas ocorrências foram no mesmo time, com os mesmos jogadores. E não deve ser surpresa para ninguém. Após serem derrotados pelos Cavs nas finais de 2016, os Warriors trouxeram para seu elenco simplesmente Kevin Durant. Nos dois All-Star Games seguintes, em 2017 e 2018, o time foi representado por quatro jogadores. Kevin Durant e Stephen Curry, entre os titulares, Klay Thompson e Draymond Green, entre as reservas. No jogo de 2017, vitória do Oeste por 192 a 182. Saudades, defesa. Triplo-duplo para Kevin Durant, com 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, 21 pontos e cinco cestas de três pontos para Stephen Curry, 12 pontos para Klay Thompson e 6 para Draymond Green. O MVP foi Anthony Davis, com um então recorde, agora já superado, de 52 pontos. No ano seguinte, não teve Leste contra o Oeste, e sim time LeBron contra time Curry. Kevin Durant estava no time LeBron, que venceu a partida por 148 a 145, marcando 19 pontos. Os demais três estavam no time Curry. Klay Thompson fez 15 pontos, o brinquedinho assassino 11 e Draymond Green mais três. Ao final dessas duas temporadas, os Warriors foram campeões da NBA. E essas foram as nove ocasiões onde um time conseguiu levar quatro de seus jogadores para o All-Star Game. Nos vemos no próximo sábado. Tchau.